Assim como a ciência está mostrando seu impacto na prática, o que eu quero de cada dia. Do mesmo modo, o Criador da ciência é o poder do silêncio. Agora é hora de revelar na prática o poder do silêncio. O modo de espalhar vibrações do poder do silêncio muito rapidamente. É concentrando a mente e o intelecto. E a prática da concentração agora aumente. Somente com seu poder de concentração, a atmosfera pode ser criada. Quando há tumulto, vibrações poderosas não podem ser criadas. Hoje o Bapidada viu que é necessário muito mais poder de concentração. Todos vocês filhos agora deveriam ter a determinação. Para transformar todas as circunstâncias angustiantes de todos os seus irmãos e irmãs. Que esta misericórdia por eles emerge em seus corações. Já que o poder da ciência é capaz de criar tal tumulto. Será que todos vocês grãs com seu poder de silêncio? Com seus sentimentos de misericórdia e seus pensamentos não conseguem transformar aquele tumulto? Que vocês sejam uma personificação. umaускаção de silêncio. Uma família de anjos unidos Um amor por um Baba deu orientação clara De que neste momento o poder do silêncio é muito importante Para ajudar as almas A criar atmosfera leve Muitos obstáculos grandes Podem ser resolvidos com o poder do silêncio Tenho visto Com o Brahma Baba No início, como todos vocês sabem Houve tanta oposição Muitos obstáculos Vinham E também quando as Dades foram enviadas a serviço Sempre que elas recebiam convites para ir Baba as enviava Mas internamente Baba sempre sentia Que se alguém tivesse algum problema Ou em alguma situação Perigosa Internamente Baba sentiria E então À noite Baba se sentava Em silêncio profundo E Baba enviava Raios De luz e força De modo que essas almas pudessem ser protegidas Muitas histórias em que Baba usou o Sakashi Mas Sakashi Não é possível A menos que haja silêncio Geralmente a gente fala Eu estou tendo bons votos Estou pensando E eu penso Meus bons votos estão levando o Sakashi Para aquela alma Mas de fato É quando eu estou em silêncio E eu tenho apenas um pensamento Baba você é o protetor Baba protegerá Este pensamento Baba chama de concentração Então eu me sinto em silêncio Com este único pensamento Então dez minutos Meia hora E é aí E é aí Que a corrente Que a luz e força Chega àquela alma Uma vez houve um grande programa Em Delhi E Dadi queria Que o presidente fosse Então Quando enviaram o convite Geralmente aquilo é recebido Pela equipe dele E eles disseram Não, não é possível Naquele dia Nesse dia Então Dadi chamou Todos nós No Meditation Hall Todos nós fomos lá E ficamos Meditando com um pensamento E eu acho que até o fim Da meditação Mais ou menos Às 7h30 Nós recebemos um chamado De que ele tinha aceitado O que ele viria Então eu também estava em Madhuban E o Dadi E o Dadi E o Niro Verbai Entramos no carro Fomos para Delhi E encontramos o presidente E o programa foi muito bem Então seja algum tipo De aquisição Que você queira Algum impedimento Que exista Que você queira remover Com esse único pensamento puro Sente-se com esse pensamento E aí Você vai além Como o silêncio Também é um tipo de estágio Sem corpo Hoje então Estava sentindo Durante o dia Que a mente e o intelecto Funcionam Com base no sanskars Sempre um pensamento Ou outro Todas as informações Do que ouvimos Vemos O que lemos Toda essa informação Tudo isso cria pensamentos Na mente E no intelecto também Mas se eu realmente Quiser experimentar silêncio Ou meu estágio eterno Que é de paz Silêncio Amor Eu preciso Definitivamente Do silêncio Da mente E do intelecto Porque eles são tão Estão tão conectados Ao sanskars Se pudermos fazer Vamos supor Que eu quero Que minha mente Se estabilize Na qualidade De amor De Baba Então Eu simplesmente Fico com aquele Um pensamento Com uma qualidade Eu quero Ficar estável Apenas Em Baba Como o oceano De amor Na qualidade De amor E a medida Que você faz isso E você sente Que sua mente Está ficando imersa No amor De Baba Você vai sentindo isso E ela entra em silêncio Então Aí O silêncio Verdadeiro Vem No primeiro dia Fizemos alguma coisa Sobre paz Depois falamos Sobre o corpo Sereno Calmo Se a mente É pacífica O corpo É sereno E calmo Então Fica muito fácil Ou Entrar no estágio Sem corpo Ou silêncio Acho que é simples Mas Mas Uma experiência Bastante Profunda De silêncio Porque você Não pode Se forçar Quanto mais você Pense Não deveria Pensar Mais pensamentos Vêm Às vezes O mesmo Pensamento Às vezes Indiferentes O intelecto Também Continua A trabalhar A funcionar Então O que temos De fazer De manhã À noite Ou durante o dia Estabilizar Sua mente É o que Baba Chama De concentração Estabilizar Concentrar Sua mente Em uma Qualidade De Baba Ou No seu Eu original Nas suas próprias Qualidades Quando você É capaz De ter silêncio Da mente Intelecto É como se Seu espelho Interno Estivesse limpo Você pode ver Internamente Pensamentos Os escuros Virão Você tem Um sentimento Muito bonito De estar Experimentando O seu Eu original Ou alguma Qualidade Porque a menos Que a mente Intelecto Eles ficam Pensando Sua experiência Não pode ser Realmente De silêncio Mesmo Entrar em contato Com o Eu Com O silêncio É muito Importante E é possível Se você se Empenhar Hoje Realmente Tentei Algumas Vezes E percebi Como Os Sankars As situações Externas As circunstâncias Elas ficam Criando Pensamentos Na mente O intelecto Fica O intelecto Começa a Funcionar Mas Se eu Simplesmente Digo Não Eu realmente Sendo que Minha mente Intelecto Os dois Devem Se concentrar Focar Em uma Das qualidades Ou Eu só Quero Ficar Em meu Eu Eterno Você Tende Estabilizar A mente Intelecto Em uma Qualidade Ou Em algum Estágio Então Você Realmente Sente Que Você Está se Conectando Com Seu Eu Verdadeiro Não Com O São Estas É Muito Bonito Poderoso Não É Que Você Esteja Parando A mente Intelectual Mas Você Tem De Uma Forma Muito Positiva Estabilizar E ao Fazer Isso Você Também Sente A sua Pureza Interna Você De fato Experimenta O que é Amor Verdadeiro Porque Você É capaz De ficar Em contato Com a alma Você está Em estado De consciência De alma Até que Os pensamentos Estão funcionando Na mente Intelectual Você Está Funcionando Junto Com o Corpo Então Eu Não sei Não é Difícil Mas Precisa De uma Prática Bem Boa E é por Isso Que Algumas Das Bênçãos Vodana Nós Precisamos Assimilar Essas Coisas Que Baba Diz E hoje Baba Está Dizendo Sobre A Ciência Eles Fazem Experimentos Nosso Poder De silêncio Então Nós Também Deveríamos Fazer Experimentos Hoje em dia Estamos Fazendo Isso Esses Experimentos De silêncio E muitos De vocês Estão Compartilhando Estão Tendo Experiências Ou mais Atenção Em si Vendo Melhor O seu Padrão De pensamento Seja O que Pensamento Está Indo Para uma Pessoa Para uma Situação Para os Seus Próprios Sanskans Para o Seu Corpo As Bramababa Muito Sereno Calmo Que E essa Conexão Com Abba Você Podia Sentir Essa Conexão Porque Quando a Conexão O que Acontece Nessa Casa A gente Tem Conexões Então Quando a Conexão A luz Conexão Se você Quiser Calor Você Tem Então Conexão Significa Que tudo Funciona Se não Há conexão Ou se Perde a Conexão Tudo Começa A parar Um por Um Se o Ferro De passar Não Vai Funcionar A luz Vai Ficar Piscando O Forno Ou Mesmo Que Estiver Um Pouquinho Solta A conexão Então O tanto Que Praticarmos Essa Consciência De alma Ser Sem Corpo Silêncio Essa Conexão E aí A partir Dessa Conexão A mente Vai Funcionar O intelecto Vai Funcionar E você Terá Luz E Força Porque Nessa Conexão Alguns Pensamentos Surgem Mas Eles Serão Muito Puros Muito Limpos E Aqueles Que São Misericordiosos Baba Diz Que Eles Usam Esses Pensamentos Para Ajudar As Almas É Uma Experiência Bonita Mas Como Disse É Necessário Prática Boa Lutana Nós Temos Pureza Mas Mais Pureza Consciência Pureza Total De modo Que eu Posso Estar Estável Que é Chamada Concentração E eu Recebo De Baba E sou Capaz De Partilhar Com Outros E Brahmababa Fazia Dos Dois Modos Se Você Quiser Fazer Qualquer Tarefa Elevada É Necessário Que Haja Uma Limpeza Senão Todos Têm Muitos Bons Pensamentos Ideias Mas Elas Não São Implementadas Mas Quando Em silêncio Com Energia Pura Emerge O Pensamento É um Pensamento De Baba Não É um Pensamento Normal Porque Todos Nós Sabemos Que É Certo Que Isso Deveria Acontecer Mas Aquilo Não Acontece A Gente Fica Pensando Deveria Ser Assim Deveria Ser Assim E Planeja Mas Aquilo Não Acontece O Intelecto Deve Ser Simples Então Faça Um Plano Mas Se Há um Pouquinho De Sujeira Um Pouquinho De Poeira Vai Haver Influência Alguém Disse Alguém Comentou Eu Ouvi Então Não Está Simples Não Está Plane Se Você Prestar Atenção Nós Temos Feito Isso Com Silêncio A Inveja Se O Se 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 O Se Se Você não perde esperança. Não vai acontecer. Não, você mantém bons votos. Se você teve pensamento, você sustenta. E se você tem bons votos por aquele pensamento, continua com bons votos, muita mudança acontece. Mudança dentro de mim e também a mudança que eu quero ver. Mas se a gente tem um pensamento puro que não funciona, a gente fica desanimado. Aí começa a pensar inutilmente. Aí a gente derruba a nossa própria ideia. Mas é assim que deveria fazer. O que deveria acontecer é deixar eu ter bons votos. Então, você é sustentado e os outros também sentem essas vibrações. E, claro, o papel de cada um é diferente no drama. Então, temos de aceitar o papel de todos. O meu também. O meu próprio. Então, essa pureza, silêncio, dá luz e força ao pensamento. E podemos ver que, às vezes, funciona e às vezes não. Quando não funciona, significa que houve alguma mistura, não houve aquela pureza. Porque sempre existem desejos intelectuais, pensamento, planejamento. Mas na tarefa de Deus é diferente. Uma vez que eu fui sabendo que em Maduba, pessoas muito top de gerenciamento vieram. Eu já estava falando aqui de serviços. Eu falei, vamos criar o plano. E aí, toda a parede ficou cheia de chars. E depois daquilo, não houve nenhuma mudança. Não conseguimos implementar. E agora eu fico pensando, por quê? Por que é tão diferente na tarefa de Deus? Porque aquilo tem de vir de Baba. Se eu tenho o meu próprio desejo, pode funcionar temporariamente, mas não a longo prazo. Eu, portanto, desejo que todos nós, eu incluso, como o Baba disse, a bênção hoje, mesmo que você esteja um pouquinho angustiado, significa que você não está sentado no assento do observador desapegado. Portanto, temos de aumentar, aumentar a concentração, o foco, de modo que cada pensamento que a gente tem, crie luz e força, remova os obstáculos e também nos ajude a implementar o que estamos planejando. Ou seja, nenhuma tristeza, nenhuma dor, é drama, vamos para frente. E não segurar nada do passado, cenas, pessoas, porque aquilo vai te bloquear e você não consegue pegar nada de Baba. Então, nós, todos juntos, somos tantos de nós em Haviaque de Parivar, não só aqueles que estão presentes agora, mas de todos, para nós, para a tarefa, para o mundo. Fazemos experimentos e vamos continuar a aumentar luz e força ao praticarmos a peregrinação do silêncio. Om Shanti. ...mento das idades. Quem é meu Baba? Baba. Pensa, quem é meu Baba? Agora que encontramos o Baba, todos os dias, a cada momento, nós celebramos um encontro com ele. Dizer a palavra Baba significa trazer as especialidades de Baba na nossa frente. ... Meu é um, pai e nenhum outro. Dia de diamante. ... Sentado na congregação, Yansarova ou Om Shanti Bhava. Há tanta alegria em dizer Om Shanti. Nós dizemos Shanti, mas recebemos alegria. Por quê? Por quê? Porque no meio existe amor. Hoje, todos deveriam se perguntar. Uma coisa é piar, amor. Segundo é preem, que também é amor. E o terceiro é lagam. E assim, não é necessário escrever. Piar, preem, lagam. Piar pode ser falso. Eles primeiro mostram como verdadeiro. No entanto, às vezes, ele pode enganá-lo. É por isso que existe preem. Prêm. Prêm, preenchido de amor e lembrança. Então, deste modo, costumávamos escrever a Baba. Baba escrevia com amor e lembrança do coração e da alma. Dilja. Amor, si, que preem. Que aquilo fosse... Que o poder existe nessas palavras. Vendo a primeira linha... O intelecto já começava a dançar. Haveria um amor profundo. Mas, tani, bagam. Lagar, bagam. Terminava. Não apenas ouçam, anotem, mas experimentem isso. E é meu bávina completo que todos possam verificar-se aquilo que é verdadeiro. E qualquer mistura que exista, terminem com aquilo. Se tivermos de ter misericórdia em nós mesmos, então, o que Baba disse? Baba dá bênçãos. É uma maravilha. Eles pedem dos sadhus e dos santos, enquanto Baba nos dá bênçãos, dá bênçãos aos filhos. A quem Ele dá as bênçãos para aqueles que seguem em Xerimata? Então, assim como eu estava dizendo, quando o Baba Dada vem, Ele diz, eu recebi a carta de todos. Baba leu a carta. O e-mail foi recebido. Baba viu tudo. A resposta é Baba Dada na molho. Então, aqueles que partilham com o Baba do coração, com amor, não mantêm em suas mentes, não guardam aqui em suas mentes. Então, o Baba diz, na molho. Ele diz tanto que que não pode haver nenhuma dúvida na mente. Vocês não saberão nem sequer quais são as perguntas. Existe um exame. Então, haverá perguntas e a pessoa fica com medo. Agora, deveríamos responder. Como deveríamos responder? Mas, para nós, filhos, já de antemão, Baba diz, qualquer teste que venha à frente de você, passe por aquilo. Então, no final, você não terá medo. Não importa quão grande seja o teste, não terá medo. se você sente vontade de chorar, a face muda. Quando o exame, de fato, não é nada. Ser destemido significa... Não, ter medo significa que não há amor por Baba. Não há piar. É diferente. Não há piar. No piar, amor, também existe tanta alegria, tanta felicidade. O Pai nos ama tanto que ninguém pode amar desse modo. A extensão é que Baba nos ama, ninguém mais nos ama. Quem tem medo, aquele que é fraco. que a fraqueza vai embora. é que a fraqueza vai embora. A fraqueza vai embora. Amém. 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 Então, nosso trabalho é se tornar sem corpo, irmos além do som. Quando eu, a alma, vou além do corpo, existe silêncio. Tornar-se sem corpo significa ir além do som. Quando eu, a alma, vou além do corpo, existe silêncio. Tornar-se sem corpo significa ir além do som. Vamos fazer a meditação de experiência com melodias. Como vocês devem saber, ela é cantora também. Tornem-se sem corpo, vão além do som. I, the soul, e a alma, go beyond the body, vou além do corpo, quiet, the mind, e aquieto a mente. In the silence, no silêncio, the soul goes beyond the sound. A alma vai além do som e experimenta o estágio sem corpo. Assim como as nuvens vão e vêm, quando eu sou sem corpo, eu permaneço estável e despreocupado. O estágio sem corpo, vai me ajudar a superar todas as situações de forma fácil. Eu sempre vou pensar que qualquer situação que venha, agora é hora de ir além de todas as divisões, além de tudo o que me limita, e o meu senso de alma. Eu, a alma, sou um anjo leve e luminoso. Eu sou luz por natureza e na personalidade. Light, 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 luz, então leve. Neste local, além do som, eu, a alma, permaneço sem corpo. Como um observador desapegado. Eu sou luz. 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 Eu sou a imagem que você vê. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. De ir, de deixá-los para trás. Estou além do corpo e além do sono. Descabia que os anjos não foram fechados? Amo solos? Amo solos? Amo solos? Amo solos? Amo solos? Obrigado.